Música Após o massacre em unidades prisionais, Manaus ficou em alerta de segurança. Moradores de ramais da BR-174 e de bairros próximos aos presídios, onde ocorreu a fuga de quase 200 presos, relataram medo e insegurança. Em alguns locais, os moradores até colocaram as casas à venda. Os moradores do ramal do pau rosa estão assustados. Está sendo aterrorizante, pode ver as casas todo mundo fechadas, porque não tem ninguém, as pessoas estão aí, só que a gente está terrorizado, todo mundo se tranca cedo com medo mesmo. A paz está difícil para nós, amedrontado toda noite, ninguém dorme direito, não temos segurança. Até o comércio mudou a rotina. Estou fechando aqui às 5 da tarde, porque realmente a gente tem que se preservar, tem família. Nesta distribuidora, o dono monitora a chegada dos clientes pelas câmeras de seguranças. O horário de funcionamento já não é mais o mesmo, já abre mais tarde e fecha mais cedo. E alguns dias da semana são fechados, só estamos trabalhando mais durante o final de semana, que tem um fluxo maior de pessoas. Os moradores estão com medo de abrir as portas. Essa dona de casa vive aqui com mais 4 filhos e, acredite, colocou a casa dela à venda. É bem perigoso mesmo, de vez em quando tem essa rebelião, foge, então a gente fica bem no alvo deles. Então, também estou vendendo mais por isso. A insegurança é porque o ramal fica no quilômetro 21 da BR-174, bem próximo ao local onde 184 presos fugiram no último domingo, durante a maior rebelião do Amazonas, quando 60 detentos foram executados. A gente está assim, né? Muito assustado, porque está em todo lugar, em todo canto, está encontrando eles, então a gente não tem mais segurança. Se na zona rural a população está com medo, na cidade também não é diferente. Os moradores vivem trancados. O medo é muito grande, dorme com medo, o cachorro late, a gente tem que levantar para ver o que é, então fica isso aí, né? No Santa Etelvina, próximo à barreira de Manaus, os comerciantes também fecham as portas mais cedo. A gente procura abrir mais tarde um pouco, fechar mais cedo, né? Para evitar qualquer coisa. Fechava 8 horas, 8h15, agora eu estou fechando 7 horas, 6h30, entendeu? Por causa do perigo, está muito perigoso, entendeu? Por causa desse medo, a segurança em toda a capital, região metropolitana e nos presídios foi reforçada. Hoje eu estou saindo de uma reunião para operacionalizar as medidas que o governador de estado já determinou. A primeira delas é, óbvio, aumentar as forças que protegem os presídios, mas ele entrou em contato diretamente com as instituições que têm policiais destacados, para que esses policiais, uma parcela deles, volte para a tropa, temporariamente que seja, para nos ajudar nesse esforço. Sobre o indicativo de greve dos policiais civis, o secretário de segurança garantiu que o sistema não vai ser prejudicado. Ainda segundo ele, o governo já está em negociações com a categoria. É época de crise, homens de bem se unem em torno de uma causa. Nós precisamos proteger a população do estado do Amazonas. Não são outros órgãos que têm essa função. É a polícia militar, a polícia civil, o bombeiro militar, o DETRAN. É nosso dever fazer isso. Independente de qualquer motivo que pode ser justo ou não, esse não é o momento. Dos 184 presos que fugiram, 65 foram recapturados até o fim da tarde desta sexta-feira. E na tarde de hoje, um grupo de assaltantes gerou pânico no centro da capital. Tudo aconteceu por volta das três da tarde. Foram 15 minutos de pânico. Foi uma agoniação, um monte de gente correndo, um monte de gente... um absurdo, um pânico, um pânico. Chegamos a ver alguns elementos correndo e o policiamento correndo atrás, em cima dos elementos. Essa é a realidade. A gente não tem segurança de nada. As testemunhas não conseguiram afirmar a quantidade de assaltantes, mas todos estavam de cara limpa e alguns armados. Eles passaram em várias ruas dos centros de Manaus. A única reação dos lojistas e de quem estava aqui na hora foi correr e fechar as portas. Aí nós tivemos que fechar tudo por lá, porque os clientes invadiram toda a loja com medo. Foi lá, aqui na Marechal não teve, mas teve lá na Eduardo Ribeiro, lá próximo do relógio. Teve uma correria muito feia aqui, perseguição e tivemos que baixar, né? A gente estava precisando pagar algumas coisas e não vamos ter por causa desse acontecimento aí. Sem vendas por hoje? Sem vendas por hoje. Muitas lojas encerraram o expediente três horas mais cedo. Uma minoria permaneceu com as portas abertas. Nesta aqui, o segurança precisou tirar a última cliente às pressas. A questão é a segurança também do cliente e do caixa. Geralmente, quando o bandido entra, eles já querem direcionar o caixa. Pegar o faturamento. E temos que prevenir e manter a segurança dos nossos clientes. O policiamento foi intensificado. Um casal foi morto agora à tarde durante uma tentativa de assalto ao Mercadinho, na Avenida Camapuã, Cidade Nova, Zona Norte. Segundo testemunhas, quatro assaltantes chegaram em duas motos. Uma dupla ficou do lado de fora, enquanto um homem e uma mulher entraram e anunciaram o assalto. Um dos clientes percebeu a ação dos bandidos e reagiu. O homem foi atingido com três tiros e a mulher com um tiro na cabeça e morreram no local. Os corpos foram removidos e levados ao IML, onde aguardam por identificação. A outra dupla de assaltantes conseguiu escapar. No próximo bloco, mesmo com a paralisação de peritos, os trabalhos de identificação de corpos no IML continuam. E ainda o tumulto na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os detalhes, já já. Tchau, tchau.